Oi, meu nome é Maria Elisa e eu vim aqui contar para vocês as atitudes sustentáveis que eu tenho no meu dia a dia. Bem, em primeiro lugar, eu não jogo lixo no chão. Quando eu vou fazer compras, eu costumo levar sacolas aqui de casa e também a gente volta com as caixas. Normalmente a gente faz compra em atacadão, então a gente costuma pegar caixas no próprio supermercado e trazer as compras dentro. Quando eu também saio para, tipo, comer ou que eu sei que eu vou beber algum tipo de líquido, que não seja a água que eu levo na minha garrafa, eu costumo levar esse copo que eu ganhei de presente e dentro dele tem as medidas certinhas de MLs para que eu possa, ao invés de utilizar copos descartáveis e, né, ocasionalmente descartar esses copos, eu levo meu próprio copo de casa. Eu não deixo luz acesa nos lugares, eu tento evitar deixar, né, assim também quando vou lavar os pratos, eu tento ao máximo economizar a água, né, quando vai lavar os pratos. Também quando vou escovar os dentes, não deixo a torneira ligada, que é uma coisa super, assim, que a gente aprende muito cedo, mas que infelizmente tem muita gente que quando vai escovar os dentes ainda, costuma deixar a torneira ligada. As lâmpadas daqui de casa não são lâmpadas LED para que elas gastem menos energia. Aqui em casa eu tenho plantas, como vocês vão ver. Eu também tento diminuir o máximo a minha ingestão de carne. Eu sou ovolecto vegetariana, evito comer carne e também isso, de uma certa forma, diminui, né, o consumo desses alimentos que geram um impacto muito grande. Também reutilizo materiais para reciclar, para que eles não sejam só simplesmente descartados. E eu acho que pelo que eu me lembro é isso, de o que eu tento no meu dia a dia através de ações que sejam voltadas para a sustentabilidade. Pensando nas atitudes sustentáveis que eu costumo fazer aqui em casa, eu resolvi trazer essa para vocês, que é fazer o adubo de NPQ que eu utilizo para adubar as minhas plantinhas que estão aqui em casa. E eu vou mostrar aqui um pouco do passo a passo e como é que eu faço esse adubo. Eu utilizo quatro cascas de banana, tá vendo, já cortadas aqui para vocês. Eu utilizo também borra de café, não pode ser o café, tá, em si, porque ele é muito forte, precisa ser a borra. E eu vou utilizar somente três colheres rasas na hora que eu for adicionar. Vou utilizar cascas de ovos e vou ser quatro cascas e também vou utilizar canela em pó. Cada um deles vai oferecer o ingrediente necessário para que a planta possa se manter forte e se desenvolver da melhor maneira. Então, como no café a gente encontra o nitrogênio e se a gente colocar demais ele pode acabar matando a nossa planta, eu vou utilizar a canela para poder equilibrar essa solução, tá bom? E aí eu vou adicionar aqui, ó, três colheres rasas, tá vendo? Três colheres rasas de café. Pode trazer na minha cara. Aqui. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é que dentro do liquidificador a gente vai bater tudo isso e aqui tem um litro de água. Eu vou colocar nesse recipiente que depois eu vou falar para vocês. Aí a gente vai colocar as quatro bananas, tá? Já coloquei as três. E uma colher bem parta de canela, tá vendo? Vou ficar fechando. Vou ficar fechando. Pronto. Aqui eu vou fechar e bato a solução. Pronto, gente. Eu bati aqui a solução. Você bate mais ou menos por um minuto, não precisa bater muito. E aí fica assim, ó, com essa cor, essa aparência. Fica escuro por volta do café, né? O cheiro tem cheiro de banana e canela e um pouquinho de café. Aí eu vou colocar essa minha solução de um litro aqui dentro desse recipiente. Esse recipiente eu prefiro que seja de vidro. Aqui tem mais de um litro, tem um litro e meio. Porque esse daqui vai fermentar durante quatro dias. E a cada dia você vai agitar isso. No primeiro dia você agita, no segundo e assim como consecutivamente. E fica fechado, tá? Eu escolhi uma garrafa que fosse de mais de um litro. Porque como ele vai liberar, né, um gás. Eu deixei um espaço pra que esse gás, durante o processo de fermentação, pudesse ocupar esse espaço. Caso você não tenha uma garrafa dessa, você pode utilizar uma garrafa PET. Ou uma garrafa que tenha um furo aqui, se caso ela for somente de um litro. Pra que o gás ele possa ir saindo. De preferência você coloque essa garrafa num lugar onde não receba sol, tá? Que tenha sombra na sua casa. Eu vou deixar a minha debaixo da pia, tá bom? E é isso. Vou colocar aqui dentro, deixo por quatro dias. E depois de quatro dias, eu vou e posso utilizar na minha solução. Mas lembrando, eu não posso utilizar ele totalmente na minha solução. Quer dizer, nas minhas plantas. Eu tenho que pegar uma quantidade dele e diluir em água. Então, eu vou explicar pra vocês. Se eu colocar uma quantidade, por exemplo, até aqui, não precisa ser muito, até quase metade desse pó, desse recipiente. O restante da metade do recipiente que você tiver na sua casa, você coloca de água. Porque é muito concentrado isso. E se você colocar diretamente nas suas plantas, elas podem morrer. Então, aqui tá pronto o adubo. Ele vai passar quatro dias fermentando. E após quatro dias, você pode diluir e utilizar nas suas plantas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica pra utilizar restos de alimento, né? Que ficam aí na sua casa. Tipo, casca de banana, a borra do café, quando a gente coa o café e tal. Coisas que a gente tem na nossa casa e que a gente não percebe que pode reutilizar pra ser mais sustentável. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aventura. Então, gente. Acho que deu pra notar que eu gosto de plantas e aqui em casa eu tenho as minhas filhas. E além dessas minhas meninas, eu também gosto muito de comer frutas e verduras. E o fato de descartar, quase que não sai, a casca desses alimentos sempre me incomodou muito. E aí, recentemente, eu fui na casa da minha mãe. Ela mora lá em Camaragibe. E eu moro aqui perto da Federal. Eu fui buscar terra. Vou mostrar aqui o saco pra vocês. buscar esse sacão de terra grandão, lindo. Porque, como eu moro aqui perto da Federal, eu não tenho quintal. E aí, eu fui buscar terra. Porque eu sempre que preciso trocar vaso das minhas plantas, colocar num vaso maior, eu sempre vou lá pra buscar terra. E eu também, dessa vez, peguei folha. Folha de árvore. Porque ela mora num sítio, né? Lá em Camaragibe. E aí, eu fui buscar isso. Porque, assim, como eu tenho as minhas plantinhas, eu sei da importância da casca, né? Desses alimentos que podem se transformar em adubo. E eu resolvi fazer a danada da composteira caseira. E aí, eu queria convidar vocês pra acompanhar comigo esse processo de construção dessa composteira. Aí, agora, eu vou sair pra ir em uma padaria pra conseguir arranjar três baldes de manteiga daqueles. Porque foi assim que eu descobri que as pessoas conseguem esses baldes, pesquisando na internet. E também outras coisas que são importantes, os materiais importantes pra fazer a composteira. Oi, gente. Então, pensando em atitudes sustentáveis que podemos ter. Aqui em casa, tinha esse cone parado, que a gente pegou ele na rua. Tava, assim, jogado. A gente pensou em reutilizar ele pra fazer alguma coisa. Só que tava há muito tempo parado, sem a gente fazer nada. Tava escanteado na casa. E aí, através desse pensamento de fazer coisas que sejam mais sustentáveis, eu resolvi reutilizar junto com o pessoal aqui de casa, pra transformar num armeador pro nosso gato. E aí, eu tô utilizando... Como vocês podem ver, a gente pintou ele pra deixar uma decoração mais bonita. Ainda não tá concluído. A gente vai colocar mais coisa aqui. Esse é só o início. E eu vou utilizar a corda de sisal pra poder enrolar no cone, pra poder o gatinho da gente arranhar. E essa foi uma ação que a gente pensou, que eu pensei junto com o pessoal aqui de casa, que tá tendo essa mobilização, pra reutilizar materiais que estão aqui de uma forma mais sustentável. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Depois de muito tempo para finalizar o Arranhador de Gatos, aqui está pra vocês ele. Eu tô muito feliz com ele. Tá pronto. Tá lindo, como vocês puderam ver. Amei muito. Tive a ajuda do meu amigo. E... Ficou perfeito. Eu amei muito. Infelizmente, a composteira, ela ainda não tá pronta. Gente, desculpa o som, né? Mas carnaval é isso. E aí os vizinhos estão animadíssimos. E tá tendo esses sons da vizinhança. Aí vocês me desculpam, tá? Mas tá pronto. O produto também do adubo também tá pronto, né? São as duas coisas assim, as duas atitudes que eu pude ter, que eu pensei em ser mais sustentável utilizando coisas assim do meu dia a dia. E tô muito feliz com esse resultado. Infelizmente, a composteira, ela não tá pronta ainda, porque ela vai precisar de mais tempo pra isso. Aqui eu tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês de como tá o processo. Eu coloquei os furinhos no balde aqui, tá vendo? O balde agora tá furado. Infelizmente, eu não consegui o balde como esse aqui. Eu tinha conseguido um desse, primeiro um balde quadrado, e depois eu consegui dois desse verde. Só que aí, como é diferente, não dá pra fazer a composteira. Aí, segunda-feira, eu vou conseguir o terceiro balde, parece igual a esse verde. E esse vermelho eu vou conseguir mais outros pra fazer depósito de lixo, pra poder fazer a seleção de lixo. metal, papel, plástico, pra poder fazer a reciclagem desses materiais. E fazer a separação, né? E aí, a composteira, ela vai demandar mais tempo, porque falta fazer alguns outros furos. Que é colocar a torneirinha que eu comprei, aí preciso colocar, mas tá em andamento. Também consegui esse húmus aqui, que eu tô muito feliz pra misturar na terra que eu peguei lá na casa da minha mãe. Então, tá num andamento muito bom, mas ainda não vou poder mostrar o resultado pra vocês. Quando eu conseguir o resultado, aí depois eu mostro. Mas, por enquanto, tá encaminhado, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e até a próxima aventura! Tchau, tchau!